No mundo inteiro existe um movimento crescente anti-vacinas. Você já parou para pensar nas razões desse movimento? A principal razão é o crescimento das fake news e também um certo egoísmo de alguns pais e mães. Hoje eu quero conversar contigo sobre essas duas questões. Você deve ter ouvido, há algum tempo atrás, um boato que a vacina tríplice viral, aquela que combate o sarampo, a cachumba e a rubeula, causava autismo. Para falar sobre vacinação, nós convidamos a Cris Machado, que é bióloga e doutora em ciências. Eu vim aqui falar para vocês uma das maiores mentiras a respeito da vacinação, de que ela causa autismo. Esse boato surgiu há mais ou menos 20 anos, quando um pesquisador publicou numa revista de saúde a relação entre a tríplice viral e o autismo. Uma grande bobagem e uma grande mentira. Se descobriu que a amostra usada por aquele pesquisador era bastante tendenciada, porque ele selecionou pacientes que queriam entrar na justiça contra a indústria farmacêutica. Após grande revisão de literatura, não encontraram nenhuma evidência de que as vacinas causem autismo. Da mesma forma que um outro boato que acontece muito por aí é que um dos sais que preservam as vacinas causem mal à saúde. O que também é outra coisa que não tem relação, não tem evidência. O que causa mal à saúde da população são essas mentiras que fazem com que a gente tenha tido, ano após ano, uma diminuição na cobertura vacinal da população, e que doenças que já estavam erradicadas, como sarampo e a poliomielite, estejam voltando. É papel dos pais vacinar seus filhos, é papel de toda a sociedade cumprir o calendário vacinal para que a gente fique livre dessas doenças. Entenderam que tem sempre algum interesse que motiva a notícia falsa, a fake news? Nesse caso concreto da vacina tríplice viral ser relacionada ao autismo, o médico foi desmascarado, mas as fake news só cresceram e muitos pais deixaram de vacinar os seus filhos. Para vocês terem uma ideia, das principais notícias que o Ministério da Saúde tinha que desmentir rotineiramente, a maior parte era relacionada à vacina e autismo. A Organização Mundial da Saúde, gente, é categórica. A vacinação é a segunda maior conquista da saúde pública no mundo. Ela só perde para a água potável. Para vocês terem uma ideia do efeito da vacinação, cinco anos depois da vacina do sarampo ter sido criada, ela já tinha diminuído em 95% a incidência da doença. E depois do vírus ter voltado, nós já tivemos casos de morte no nosso país. No início do vídeo, eu falei também que, além das fake news, existe um certo egoísmo quando se toma a decisão de não vacinar uma criança. E eu quero explicar por que eu disse isso. A vacinação faz parte de um pacto coletivo. Quando uma mãe decide não vacinar o seu filho, ela faz com que o vírus, por exemplo, o vírus do sarampo, possa voltar. E essas doenças podem atingir pessoas que não têm a mesma condição socioeconômica de enfrentá-las. Portanto, quem toma essa decisão pode expor pessoas que não tomaram essa decisão a essas doenças. Portanto, não vacinar-se não é uma decisão que pode ser individual. Porque esse pacto é coletivo. E esse egoísmo atinge outras pessoas que não tomaram essa decisão. A vacinação é uma das maiores conquistas da saúde pública. Não hesite. Vacine. Nós somos o Instituto e, se fosse você, combatemos as redes de ódio e fake news no nosso país. Você pode nos ajudar de muitas maneiras. Se gostou desse vídeo, compartilhe nas suas redes.